e salve salve galerinha chegando e lascando like daquele modelo ó vamos terminar uma viagem aqui que a gente começou velho e tá viagem longa do cabrito velho essa foi pancada você tem ideia galera ainda tá faltando mais 400 km e a gente tá aqui ó na rodoviária aqui onde tá um abagaceiro esse trânsito aqui ó você tem ideia o que aconteceu aqui galera o que aconteceu com esse caminhãozinho aqui caminhão já tá virado aqui bugado ó aí aqui na frente teve um acidente enorme que jogou um caminhão aqui dentro ó o cara já saiu né mas vamos embora velho aqui tinha um carrinho capotado aqui ó na live você pode olhar se o carrinho fica apontado assim não era por aqui ó tudo aqui na fronte aqui está dando a mané que empresa topzera a lei 7 e é isso aí galerinha conseguimos bater a meta dos 500 inscritos graças a deus graças a deus graças a deus aí sempre o apoio trazendo energia maravilhosa e vamos aqui com a empresa nordeste viver é viajar e aí e aí e aí você quer que tá fazendo e aí e aí e aí a gente da volta o peixe mas Eu vou assim, azulei, porque eu tenho que terminar ainda hoje, ó. Vai ter mais tarde e vai ter fazenda, né? Eu não sei como é que pode ser essa fazenda, mas não vou. Vamos lá na rola do bicho, aí. Já tá? Vai pegar no RPC, olha galera. Vamos pra aqui pra... Pra acabar. Vamos lá na roda daqui, né? Aqui é uma roda de ar, mano. Com certeza. Olha. Beleza. São passageiros... Poderam entrar aí pra se ligar. em breve a gente é em breve aí galera obrigado aos 500 subs tá eles são pra vocês galera essa aqui essa aqui merece muito vou só tirar aqui o mapa a capa vai ser essa aqui o 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 contrabando. Agora entendemos o porquê ele caiu da live e aí E aí Passado o cachorro, o cachorro sim. 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 Como era a minha? Como era a minha? A TV, A TV, os 10, os 10 humildes, os 10 humildes, os 10 humildes, os 10 humildes. A TV, os 10 humildes, os 10 humildes, os 10 humildes, os 10 humildes. A TV, os 10 humildes, 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 os 10 humild vamos lá ver ali eu 아까 em boi da minha frente it's good life na época de mim e por cima de você ele está com o fasiado eu acho que é isso eu não sei é muito ruim vou só dar uma coisa aqui só entrar aqui enquanto... caraca mano, que bagulho aquilo ali Que patacoara! A atuação mais feita do guerra! A atuação mais feita do guerra! A atuação mais feita do guerra. A atuação mais feita do ar. A atuação mais feita do guerra. Olha o dedinho aqui trabalhando Chefeinho, na moral Segura essa aqui da Yana, outra aqui da Budeira E vamos simbora É um escritório 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 e aí o canal do fábio na vida do alguém então assim já vai se inscrevendo aí já colocou esse aí desafio é hashtag desafio clientes sub beleza hashtag desafio clientes sub a gente já bateu essa meta aí e vamos fazer o que faz a impressão isso é a pintura velho parece que tá gordo com o busão vai colocando na descrição a gente diz ali nos comentários tá se inscrevendo se inscreveu no canal olha se o bicho aí não sai da frente né naquele modelo beleza galera agradecendo a cada um de vocês aí que participou pode fazer não estaremos fazendo esse sorteio maravilhoso pô esse mapa aqui vai tá da hora galera o mapa também vai tá na descrição aí da live tá a gente vai tá colocando esse mapa vai tá colocando o canal aí dos parceiros que tá no chute aí o hashtag desafio clientes sub e aí a gente vai tá colocando esse mapa beleza vai tá colocando a luz lenta de cada um de vocês que vai tá participando lembrando vocês que para participar tem que colocar a hashtag desafio clientes em algum comentário ali que tiver um novo vídeo e aí irmão aquele um novo vídeo e aí e aí e aí e aí a 215 que ela vai terminar que nós eu vou dizer agradecer todos vocês pelos que eu preciso de sabe a agradecer todos vocês pelo apoio E aí E aí Caraca, olha essa portaseira aqui com a louca E aí E aí Eu acho que é um problema Tá bom Eu vou ter que fazer um desvio aqui galera Hum Chega alguma coisa aqui galera Fragante, fragante Mais uma da TV Por 10 mil dos rios Por 10 mil dos rios Aí ó E aí E aí Vem ver aqui que aconteceu encosta aqui galera Alguma coisa gravíssima que aconteceu Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que a gente vai fazer essa semana, vai estar colocando ali, se inscreva em qualquer canal A gente vai fazer um pequeno efeito ali, eu acho que a coisa tem que fazer A gente está deixando o fã de 3 canais aberto, que é muito fácil Para você ir puxar o jogo na pausa, se inscreva no canal Se inscreva lá, se inscreva no canal Para você ir para a música e ir para a música Eu vou mostrar uma informação que a gente está aí em frente Aonde você vai estar com a música de 5.20 Para as horas de 5.20 ou 5.20 Uma audiência, uma variedade, uma cristã amarela Vai estar também em parceria com o GMT-Fest Não precisa acontecer agora O GMT-Transport E dá Vai passar por aqui Já faz essa entrada da Amazônia Vai chamar o chão Vai tomar o topão com essa Vai, vai, vai Agora vai descendo a Amazônia Vai descendo a Amazônia Vai descendo a Amazônia Estou me chegando ali para olhar no finalzinho, para ver se não é que eu estou sozinha para os clientes Eu vou tirar a foto de aqueles amiguinhos rodoviária prudente uau amigo ana 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 amanhã não não amanhã você não ser tamam estarem vocês são A gente está em Jiparaná, não tem infarto, ó, redenção, redenção, é galera, a gente vai tá deixando aqui pra redenção, mas a gente vai dar uma parada, beleza? A gente vai dar uma parada aqui, os passageiros da cabeça. Beleza. Uma parada aqui. Peleza. Tchau. Tchau, tchau. 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 salvar né aquele modelo e hoje tem o farm né galera lá na fazenda do dos loucos né os locos é o doido lá na fazenda do doidinho né